Fala galera, começando aqui mais um vídeo no SBTV, pra você ficar muito bem atualizado sobre o Esquadrão de Aço, peço perdão pela demora, tá falando uma pequena obra aqui em casa, aqui, pra poder construir uma nova, um novo estabelecimento, digamos assim, pro SBTV, então em breve vocês vão poder saber e prestigiar essa novidade. Antes de começar o vídeo peço a você que inscreva-se aqui no canal, ative todas as notificações, deixa o seu like e é claro um comentário sobre os assuntos que vamos abordar nesse vídeo, assuntos importantíssimos que envolvem não só a SAF, mas o futuro de Matheus Davó no Esporte Clube Bahia. Agora sem mais delongas, simbora pro vídeo. Informamos a vocês nos últimos dias que Davó recebeu uma proposta do futebol russo, informação inclusive em primeira mão lá do GE.globo, só que hoje o Nicola trouxe essa informação aí. do futuro de Matheus Davó, mandei mensagem para uma pessoa, tudo em ordem, Davó vai mesmo pra Rússia? A resposta é 19 e 44, não, ele quis ficar no Bahia. Boa, então vou descartar essa possibilidade de Rússia. Ainda sobre o Davó, tá? Mais informações pra vocês. O Davó recusou a proposta da Rússia, vai ficar no Bahia, e a proposta era uma furtua, a frase foi assim, recusou uma fortuna, 11 milhões em 4 anos. Caramba! Quanto dá 11 milhões dividido por 4? Só pra gente calcular, 11 dividido por 4, 2,750 dividido por 12, ele ganharia 230 mil reais por mês. Nossa, a pessoa acabou de me escrever, ele ganha 90 bruto. Ah, esse 11 é líquido, caramba! Então, assim, ele ganha 90 bruto, com descontos vai cair por uns 65. Aí eu tava fazendo a conta aqui, se ele vai pra Rússia, ele embolsa 230 líquido. Cara, 230 líquido pra 65, pra 70, ele recusou praticamente triplicar o salário. Gente, sobre a permanência de Davó, muito importante esse assunto ser discutido, porque o cara abriu mão de triplicar o seu salário pra permanecer no Bahia. Isso é uma atitude realmente louvável, ele pra mim deve ser aplaudido lá contra a equipe do Vasco no próximo domingo, dia 28 no caso, não no próximo domingo, esse dia 21. Mas, muito importante essa permanência, um cara que é imprescindível para o acesso do esquadrão de aço, afinal, ele é o artilheiro do Bahia na competição nacional. O podcast segue o baba do GE da Bahia, o Belintane falou sobre a proposta de ser anunciada no dia de amanhã, como o PVC informou e como falamos que era a expectativa de ser anunciada ou de ser aqui no canal. O Belintane respondeu sobre isso e outros detalhes sobre a SAF, você confere esse corte nesse momento. O nosso colega aqui da casa, o PVC, ele cravou já tem alguns dias, o dia 20, no dia do anúncio da SAF. A gente tá gravando esse podcast numa sexta-feira 19, o torcedor do Bahia que vai ouvir esse podcast aqui daqui a pouco, pode se preparar pro sábado então, pra novidades? Não, 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 não será, não será no dia 20, o PVC trouxe uma data aí que eu não sei exatamente qual foi a referência dele. Eu até conversei com ele recentemente e disse que a gente, talvez em agosto, setembro, a gente teria essa finalização. Eu tenho dito sempre que eu não tô cravando data, mês, nada disso, porque eu já desisti, eu não quero cair mais ainda no descrédito da verdade da data, né? Porque toda hora eu digo, talvez daqui a 15 dias, talvez daqui a um mês, a gente decidiu não mais cravar uma data e fazer as coisas com a cautela necessária, mas com a velocidade necessária. Eu tô aqui fazendo essa conversa com vocês, talvez tenha 8, 10 pessoas nesse momento reunidas, talvez não, com certeza tem, porque tinha uma reunião agora meia hora antes de eu começar a conversa com vocês, 8, 10 pessoas reunidas numa mesa de alto nível, os melhores advogados do Brasil, alguns advogados de fora do Brasil, debatendo nesse momento alguns temas que são relevantes. É dizer o seguinte, nós não somos um clube cartório, um clube registro, nós somos um clube com força de torcida, nós estamos na terceira ou quarta maior cidade do Brasil, ali em Salvador e Brasília sempre variam, mas estamos na terceira maior capital do Brasil, nós temos um estádio de Copa do Mundo, nós temos um centro de treinamento de alto nível, então se você quiser um clube cartório, você compre e se associe com outro clube. No nosso caso, nós queremos um projeto que seja pujante sobre vista esportivo. Ah, vai ser o maior orçamento do futebol brasileiro? Não, não vai. Não vai. Agora, eu acho que se a gente aliar um projeto de G8 ou G10 de orçamento, de orçamento, que é isso que a gente tá buscando garantir contratualmente, que a gente tem orçamento ali da primeira parte da tabela, e além disso, a gente tem a metodologia, processo, experiência, know-how, que faça com que o mesmo dinheiro aplicado no Bahia ou aplicado em outro clube, no nosso caso, tenha mais eficiência. Porque tem uma coisa que é o seguinte, gente, eu, como presidente, que tenho uma lista enorme de defeitos e algumas qualidades, por mais que, às vezes, a gente encontre outros presidentes que sejam muito competentes, mais competentes do que eu, mais hábeis do que eu, que conheçam mais de futebol do que eu, que têm mais experiência em empresaria do que eu, tem um monte de coisa, nenhum deles vai conseguir fazer algo que um grupo global, estruturado, científico, sob o ponto de vista do futebol, vai conseguir fazer. Então, a ideia é que o real nosso, aplicado no Bahia, valha mais do que o real, um real, porque, além disso, vem metodologia, vem experiência, vem know-how, vem sinergia global, sinergia é muito importante, não é? Então, essa é a estratégia. Você já disse que vai priorizar o pagamento de dívidas, no caso do acordo. Eu queria saber se, inicialmente, vai ter uma mudança de patamar em relação ao elenco do clube. Também especulou-se muito se a chegada do Ricardo Goulart já seria projetada para a SAF. Nesse caso, é um projeto para já mudar o patamar do elenco ou é uma transição até chegar ao... Essa é uma pergunta importante, porque é o seguinte, dentro do projeto, a gente tinha dois caminhos, né? Isso foi discutido com o parceiro investidor, que era o seguinte, a gente está falando de um investimento global, né? É um volume geral de investimento que vai ser garantido no contrato por um período. Vamos aqui imaginar 500 milhões de reais, só estou dando como exemplo, certo? Não é esse o valor, estou dando como exemplo. 500 milhões de reais, você pode fazer um projeto de 50 milhões por 10 anos, de aporte extra no clube, ou pode fazer um projeto de 250 milhões por ano nos dois primeiros anos. E aí você vai trazer nos dois primeiros anos as estrelas do futebol europeu, contratar um monte de super salário, vai fazer um monte de coisa, o time vai virar um... Fazendo uma comparação aqui, um Atlético Mineiro, por exemplo, que ele tem uma injeção de capital externo para contratar jogadores de alto nível, consolidados, com capacidade de solução de um jogo no curto prazo, vai virar um time de estrelas. Não é esse o projeto que a gente escolheu. O nosso projeto é um projeto de um dinheiro importante por ano, mas menor do que poderia ser, porque a gente está objetivando um negócio de médio e longo prazo. Então, nós escolhemos isso. A gente falou assim, a gente não quer um time de estrelas no ano que vem para disputar título do Campeonato Brasileiro. Não é esse o propósito. A gente vai investir, basicamente, sim, em contratações, vai investir em infraestrutura, vai investir em um projeto de base bem audacioso, porque, por exemplo, para você pegar um menino de 10, 11, 12 anos, que hoje nós não temos condição financeira disso, de pegar o melhor menino, por exemplo, lá de Belém do Pará, e trazer ele com a família para morar aqui, em Salvador, para estar do lado sem treinamento, para ter uma vida escolar estável, para ter uma vida financeira estável, porque ele é um destaque da geração de 12 anos lá, geração, por exemplo, de 2010. Nós não temos condição econômica de fazer isso. A gente até sabe como é que faz, mas a gente não tem condição de fazer. Então, o clube parceiro vai chegar e vai investir nisso de uma forma que, daqui a 10 anos, esse menino possa ser um menino de grande destaque da geração dele, jogando no Bahia e depois vai para a Europa. Não tem problema. Não tem problema. Então, assim, o nosso projeto é um projeto de elevar nível, sim, de elenco, mas trabalhar no médio prazo e no longo prazo, inclusive com formação de jogador desde muito cedo, com os grandes destaques da geração, ou até adquirindo jogadores de 17 anos, 16 anos, de 18 anos que estão se destacando nas divisões de base de outros clubes. Mas eu diria que o projeto também vai precisar de jogadores mais experientes, jogadores que tragam para um time um equilíbrio emocional, uma liderança técnica, uma coisa... Não é o caso de Ricardo Goulart, não por incapacidade técnica dele, muito pelo contrário, que é um jogador de alto nível técnico. Mas não é porque nenhum movimento do futebol do Bahia foi feito já sob a ótica da relação que teremos com o novo investidor. Por que isso? Porque nós não quisemos isso. Tem uma coisa importante de lógica de negociação. Se você começa a pedir o parceiro que está do outro lado, potenciar o parceiro, pedir ajuda para contratar o jogador A, o jogador B, você se enfraquece sobre vista da negociação. Ele fala assim, ok, vou te dar uma migalha aqui. Tome 5 milhões, tome 10 milhões, tome 20 milhões para ajudar você a subir. Mas também é que essa cláusula aqui que você estava tão exigente, vamos tirar? Porque não tem coisa mais importante para o Bahia nessa negociação que nós estamos fazendo do que, por exemplo, estar bem na competição da Série B. Não que isso tenha sido objeto de chantagem em algum momento dentro da negociação. Mas uma coisa é eu sentar na mesa e dizer, meu time está bem, não ganhamos nada ainda, mas não precisamos de você para ser competitivo na Série B. Então, nesse momento, não tem influência nenhuma ao potencial parceiro? Zero, zero. Financeira, com certeza, não. Mas sob o ponto de vista de troca de informações, nós fazemos isso informalmente. Informalmente. A gente tem pedido opinião, o que você acha? Mas porque são coisas que... A gente trouxe jogadores que foram, digamos assim, já atestados pelo parceiro, mas também foram atestados por nós e que é numa lógica informal, mesmo de colaboração, mas não numa lógica de dependência, de pedir licença, de pedir autorização. Isso de jeito nenhum. Porque isso impactaria na mesa de negociação e, com certeza, nosso contrato teria uma fragilidade maior para o nosso lado se a gente dependesse tanto de um investidor que adiantasse dinheiro, empréstimo, ponte, uma série de outras coisas. E não fizemos isso por escolha nossa. Estamos numa luta. É um ano dificílimo sobre o visto financeiro. mas preferimos isso porque se a gente diz assim precisamos de você para voltar para a Série A, meu amigo, o projeto de 30 anos, 40 anos, 50 anos, certamente vai ter um impacto negativo para a associação porque a negociação se fez num momento de fragilidade nossa. Então a gente cuidou bem disso. Enfim, muito feliz com essa informação. Espero que ela se concretize em breve e que possamos ter outros detalhes envolvendo a SAF. Também aguardemos as cenas dos próximos capítulos sobre esses assuntos. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha curtido. se você gostou inscreva-se no canal ative todas as notificações deixe o seu like e é claro um comentário sobre os assuntos que abordamos nesse conteúdo. Um abraço para vocês e nos vemos em um próximo compromisso por aqui.